Nós estamos há 60 meses, há 6 meses da morte que suicidaram o reitor cancelier. 40 dias da intervenção no Rio de Janeiro. Cadê o resultado? 22 dias do assassinato de Marielle e de Anderson. E a gente lê estupefado que as pessoas testemunham dizer que a polícia mandou eles embora no dia quando chegou no local do crime. 10 dias da chacina de Maricá, onde mataram meninos, pasme, não eram meninos assistidos, não eram meninos que praticavam projetos sociais com outras crianças. Lá em Maricá, no Rio de Janeiro, sem resultado. 9 dias dos tiros na caravana de Lula. Estamos há 50 anos da morte de Luther King, que tinha um sonho, aliás, vários sonhos. Eu quero resumir com a frase dele. Ele diz, a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. É a frase de Luther King. E hoje é o dia do julgamento de Lula. O ódio pode levar um inocente para a cadeia. Desafio a qualquer um a mostrar uma prova de que aquele apartamento pertence ao Lula. Cada ministro, ao lotar para prendê-lo hoje, deveria apontar uma prova. Mas não pode ser uma fotografia da visita dele a um apartamento. Nem a convicção do juiz Moro. Nem o PowerPoint do Dahlian Yol. Se nunca recebeu um bem, onde é que está a lavar de dinheiro? Em vergonha qualquer estudante segundo o ano de direito, condenar sem prova. Quem quer prender o Lula? Quem está lá naquelas fileiras? Uma elite que odeia o que Lula fez pelos mais pobres. Prepararam isso durante quatro anos. Desde 2014 que estão preparando isso, a partir de prepararem o golpe contra a presidenta Dilma. O processo aligerado, quatro anos, não tem um processo que tenha andado assim tão rápido. Estão lá os que praticam o trabalho escravo. A memória escravocrata está muito presente nesse que estão aí. Inclusive, dizem que tem 10 mil ruralistas. Os que demitiram para praticar trabalho intermitente. Os donos dos relhos e dos chicotes. Os setores separatistas do Sul, que acham que a gente tem que pedir permissão para entrar lá. Ou ter passaporte. Os que atiram em ônibus de caravana identificada. Quer dizer, crime premeditado. Os que privatizam a água com suas cercas de arame farpado para deixar o povo morrer de sede. Os que torturaram e mataram na ditadura militar e não pagaram pelos seus crimes. Os que mataram em Colniza, em Pau d'Arco, em Gamelas. E tantos outros trabalhadores que lutavam por reforma agrária, simbolizado em Margarida Alves. Os que exterminaram nossos índios e tomaram suas terras. Os que mataram Cancelier, Marielle e Anderson. E os cinco meninos de Maricá. Este simbolizando a nossa juventude negra. O extermínio da nossa juventude negra. Que as mães de maio, lá na Praça da Sé, teimam em não deixar a gente esquecer. Estão lá também. Os que, sobre a pureza da roupa branca, colocam prótese em quem não precisa. Receitam remédio para glaucoma em quem não tem glaucoma. Cobram cirurgia do SUS e do paciente. Assinam o ponto nos hospitais e vão para as suas clínicas. É essa pessoal que defende, que está lá contra o Lula. Os que patrocinaram as chamadas em capas de jornalões para manifestantes irem para a rua. Hoje estou sabendo, a senadora Vanessa colocou aqui, que quase um milhão de reais foi gasto nesses anúncios. Porque primeira página de Folha de São Paulo, de Estadão, não é barato. Certamente tem os patrocinadores. Os sonegadores de imposto, inclusive da Previdência, que depois recebem o perdão. Os que desfilam aviões e mais aviões recheados de cocaína, que ninguém nunca vai saber quem é o dono do avião e nem da droga. Nem o destino dado a ela. E os que ameaçam com intervenção militar sobre o silêncio ensurdecedor de quem deveria se manifestar contra. Também deve estar lá, vai estar, com certeza, a mídia golpista, que incita as pessoas contra o PT e pressiona para o resultado ser o que ela quer. Também os que salvaram o teme duas vezes, Aécio Neves, apesar das provas consistentes do envolvimento dele, da corrupção deles. Mas teve um diretor da PF que disse que mala de dinheiro não necessariamente prova nada. Senhoras e senhores, se vocês acreditam no que dizem, principalmente aqui neste Senado, que alguns assinaram até, que se manifestaram dizendo que a prisão tem que se dar em segunda instância, que é legal, porque nunca se manifestaram sobre o Mensalão Mineiro, que está com 20 anos, que vai prescrever este ano, e que o Azeredo foi condenado em segunda instância e nunca pisou na porta de uma cadeia. Nem vai, porque vai prescrever agora. Por que é que os senhores nunca se manifestaram, se vocês defendem isso, que é legal macular a Constituição, o artigo 5º da Constituição, levando para a cadeia uma pessoa que ainda não teve todos os seus recursos julgados. Se o artigo 5º diz que ninguém pode pagar uma pena antes que transite em julgado todos os seus recursos. Então é falso. Já diz que a lei é para todos, é não. É para alguns só. E as coisas estão provadas aí. A pressa com que esse processo se deu, passaram por cima de todos os outros processos. Quatro anos e o processo chegou ao final. Enquanto o outro lá está com 20 anos, vai prescrever. Paulo Preto, descobriram agora, 113 milhões na conta. Todo mundo sabe de quem que ele era assessor? De Alckmin de Serra? Vai acontecer alguma coisa? Não. Posso garantir que não vai. Vai prescrever, porque já prescreveu para o senador Serra. Não vai ser o Paulo Preto que vai pagar a conta sozinho? Agora o dinheiro está lá. De quem é? Quero que mostre um dinheiro do Lula numa conta no exterior. Vamos mostrar que a gente se convence e a gente diz que estamos errados. Ou dele, ou da família, de qualquer pessoa. O Lula é a pessoa mais investigada desde que ele entrou para a política. A vida dele é bisbilhotada a vida inteira, desde que ele era sindicalista. Nunca encontraram nada. Então tem que se inventar um PowerPoint para condenar o inocente. E as pessoas ficam batendo palma, como se fosse tudo ser resolvido. É o mesmo povo que expoliou esse país há 500 anos. 500 anos de roubadeira. Quantos escândalos? É só estudar a história. Quantos escândalos no Banco do Brasil? Escândalo da mandioca. Escândalo não sei mais das quantas. Escândalo dos usineiros. Esqueceram a história desse país. E agora o crime está resumido na pessoa do Lula. Então, senhores que torcem contra o Lula, leiam o processo. Eu tenho certeza que nenhum leu um resumo desse processo. Nenhum desses que assinaram esse negócio aí de manifesto contra o Lula. Não leram. Como o juiz lá de Porto Alegre, do TRF4, disse aquilo em qualquer outro país já no escândalo, que não leu, que ele formou o voto dele a partir da fala do colega dele, um juiz, um desembargador, sei lá o que lá do tribunal, desembargador, disse isso lá naquele julgamento. Ele formou o voto depois de ouvir os dois colegas dele, o voto já pronto antes de qualquer coisa, já formado no preconceito. Então, leiam o processo e encontrem uma prova contra Lula, que aí a gente se convence. Mas não tem prova contra Lula, vão condenar o inocente. Esse país hoje vai dizer se ele é um Estado democrático de direito ou se ele vai descambar para uma ditadura, porque as ameaças estão aí, ameaça já claras, sem nenhum subterfúgio, estão ameaçando de intervenção militar se o resultado não for o que eles querem. Que absurdo é esse? Que país é esse? Então, esse país vai ter que dizer se é um Estado democrático de direito ou vai logo escancarar e vai virar uma ditadura que faz tempo que ele está com as avocações. Esse país tem uma história de pouco tempo de democracia, é sempre intercalado com o período de exceção. Então, o último foi lá, saímos em 1985 e o pessoal já quer voltar, estão com saudade. Mas esses saudosos da ditadura vão se arrepender se a ditadura se instalar nesse país, porque ela não vem só para um, não, ela vem para todos. Ao contrário da lei, que é para um, não é para todos, mas a ditadura se instalar, muita gente eu vou ver arrependida. E a Rede Globo, que pede desculpa por ter apoiado a ditadura de 64, não vai ter direito de pedir desculpa se outra ditadura se instalar nesse país. Muito obrigada.